Oi pessoal, bem-vindos ao canal! Eu sou a Marcia e você está no Feito com Encanto. Nós faremos hoje um cartão em 3D para o Dia das Mães. Nós vamos necessitar de borracha, lápis, régua, tesoura, cola, papel colorido e uma cartolina tamanho A4, tamanho sulfite. Eu fiz um desenho aqui para vocês verem mais ou menos como é o molde para facilitar. Nós vamos fazer um retângulo. Ele vai ter 21cm por 13,5cm. Os 13,5cm nós vamos dividir primeiramente em 5cm e 8,5cm. Cada um desses riscos centrais são 5cm. Ao final de tudo a gente vai fazer outro risco de 1cm. E depois nós vamos cortar por aí. Vocês vão entender melhor depois. Faremos também 3 faixinhas de 1,5cm por 7cm. E vamos reservar. Vamos passar o nosso molde para a cartolina. Ficará assim. A parte de cima será a aba da nossa caixinha, então nós vamos ter que cortá-la. Vamos fazer quadradinhos de 4,5cm. Para poder enfeitar a nossa caixa. Precisaremos de outros 3 de exatamente 4cm. Vamos fazer assim para que fique uma margem em volta e o trabalho fique mais bonito. Precisaremos também de dois retângulos. Um de 13,5cm e outro de 13cm. Isso fará com que a nossa estrutura, a parte de trás da estrutura, fique mais reforçada. Ela não vai ser móvel. Ela vai ficar totalmente rígida. Mas não importa, a caixa é assim mesmo. Passaremos cola e colaremos tudo. Essa é a parte de dentro da caixa. A parte de fora será um pouquinho mais enfeitada. Vocês vão ver já já. A parte de fora da caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daremos a volta na folha para ficar mais fácil. Faremos então um retângulo de 4,5 por 13 centímetros e outros três de 8 por 4,5. Essa vai ser a nossa parte externa. Nossos quadradinhos agora serão de 4,5 e serão três. Passaremos cola novamente e faremos o mesmo processo que a gente fez na parte interna. Nessa aba lateral passaremos cola e por aí fecharemos a nossa caixa. Nosso cartão já está praticamente pronto. Alise um pouco com o dedo para que fique perfeito. Vocês podem ver que terá uma parte rígida e três que possam dobrar. Pegaremos aquela faixinha de 7 centímetros e mediremos 1 centímetro a cada lado. Dobraremos e viraremos um para dentro e um para fora. Você terá algo assim. Reservaremos. Pegaremos então papel colorido e faremos alguns balões, bexigas ou como você queira chamar. Eu fiz a mão livre esses desenhos e pintei um pouquinho com uma canetinha branca, para dar um brilho, para parecer que tem luz. Recortei com a tesoura e reservei. Com um acetato de uma caixa velha, eu fiz algumas tirinhas e também guardei. As tirinhas de papel serão para sustentar o acetato e os balões. Passe uma colinha nas partes de fora e cole dentro da caixa. Essa talvez seja a parte mais difícil do nosso cartão. Mas se você tiver paciência, você conseguirá fazer. Não se preocupe. Passe cola e espere secar. Quando estiver tudo bem seco, dobre a caixa. Não se esqueça de que você está fazendo um cartão e de que esse irá dentro de um envelope. Nessas feixinhas que eu te mostro, você vai colar os acetatos e os balões. Esse passo seria bom fazer com uma fita dupla face. Cole o balão no acetato e distribua-o na caixinha da forma que você quiser. Coloque alguns de lado, alguns mais para cima, alguns mais para baixo, alguns mais à frente. Seja criativa e o seu trabalho ficará bem bonito. Você também pode colar estrelinhas, fitinhas, plaquinhas. Eu, por exemplo, fiz uma faixinha onde eu coloquei Te amo mãe. Feliz dia das mães. Você pode pôr o que você quiser. Você pode fazer ela maior ou até mesmo duas ou três com vários recadinhos. Cole alguns balões também na frente da caixinha. Assim ela ficará muito mais bonita. Já está pronto. Você já tem o seu cartão em 3D. Se você gostou, se inscreva no canal. Clique em gostei para mim e dê um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça esse cartão para sua mãe. Algo personalizado sempre é bem-vindo. A gente se vê no próximo tutorial. Um beijo para vocês. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.